Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A verdade aparece, vocês vão ver, demorou 1200 dias Mas Chuchou Rock'n'Roll Que tá lindo, meu Deus Chuchou Rock'n'Roll, baby! Amém? 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 Duas, mais uma que tem! Fica de queda! Fica de queda! Fica de queda! Fica da boca! Ah, eu tô com um pressentimento ruim, gente, tem o que falar. Não sei, depois não disse que eu não avisei, não sei, tô sentindo, mesma coisa que eu senti a outra vez, fica esperto com umas paradas aí, fica esperto. Tá falando com quem? Sei lá. Tu, eu sei que tu não falou de mim, tamo junto, te prepara agora, botar essas p**** eixo, ver quem é que manda nessa m****. Ai que tudo, ganhou um companheiro de verdade. Uma coisa só que eu quero pedir pra todo mundo, por favor me escutem, a última coisa que eu quero na minha vida, tá, é ficar na mesma situação que eu fiquei a outra vez aqui dentro. Ah, meu irmão, não f***, essa galáxica. Tu, eu sei que não foi, agora, antes de eu entrar aqui, muita gente falou mal de mim, que agora tá ficando meu amiguinho. Não falei, eu não te conhecia, eu falei, pô, olha o hotel, eu não sei. Falei, não sei, não conheço o cara, não posso falar, vou conversar com o cara. Não, tu falou que tu é retardado aqui há pouco, há tempo atrás? Que isso? Tu falou isso mais vezes. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu não falo que tu é retardado, que o Paulinho é retardado? Não, não, não mal, cara. Se tu entrar nessa de quem é que foi e o c****** f*** assim, entendeu? Pô. Acho que eu não sei o que eu falei. Entendeu o que eu falei? É doido, maluco, pai, entendeu? Esquenta o... Agora, eu vou... É teu, vai. Agora eu tenho um pra acalmar, porque eu vou precisar me acalmar. Ai, teu, eu fiz grama. Ai, meu Deus. Não, maluco. Tô perdendo... Tua chance. Tô te falando. Toma um golinho aí, rapidinho. Tô perdendo tua chance. Não, amiga. Ó, vou te dar conselho de amiga, sério. Já chega aquela vez lá, coisa de mulher. Dessa vez eu vou estar do seu lado, hein? Tá do meu lado, é bem do lado, de mão comigo aqui dentro. Eu tô junto. Pensa nisso. Dessa vez você não vai se prejudicar por causa de mulher. Já chega aquela enredo lá. Nós dois vamos ficar muito mais forte junto aqui dentro. Mas de amiga. Bota isso na tua cabeça. Compre. Sabe que a gente teve uma história que não foi resolvida, que eu sempre quis dar continuidade. Sempre. Tá. E agora nessa oportunidade aqui, melhor do que essa impossível, você vai desperdiçar isso. Você vai desperdiçar um romance nosso aqui pro Brasil inteiro. Eu tô amando uma pessoa. Pra ser irado. Eu tô com uma pessoa no coração. Eu sei que tu tá com uma pessoa. Eu te admiro por isso. Eu também tenho, gente, no meu coração. Mas eu tô disposto a te conhecer aqui e ficar contigo. Eu não vou levantar isso aqui sozinha. Você vai sim. Eu tô do seu lado, filho. Tô do seu lado. Pena. Pena. Mas não é esse o caminho certo que tu tinha que pegar. Só isso que eu te falo. Então o teu já tá causando. Agora, tu ainda tem que pensar de novo nesse assunto. Escuta o que eu tô te falando. Eu tenho a visão. É nós, baby. Entendeu? Depois lá fora tu te acerta com ele se tiver que se acertar. Não, não. Tô bem. Tô te falando. Tô falando na frente do Brasil inteiro aqui. Eu tô apaixonada, teu. Tô apaixonada. Tô igual você quando é na época da Andressa. Tô apaixonada. Então se tu não tivesse que ficar comigo aqui, se tu tivesse solteira. Você só me responde isso. Se tu tivesse solteiro. Vamos ver se eu ia arrepiar. A gente se maria. Eu tô falando de mim. O Marrequinha é você. Eu? Eu? Eu falo de você? É. Eu falo de você? Eu falo de você? A gente careza de você. Manda o quê? Marrequinha. A gente tá procurando um Marrequinha. O que subiu? O que subiu de lá de cima! Ah, tá! Tá bom! Quero, tá louco, velho! Se for pra eu colocar alguma besteira pra você, se deram mal eu não falei nada de você. Eu não vou botar a cara e acabou. Quer ouvir? Eu não vou botar a cara. Nunca fui. Olha no aeroporto que passou por mim todo o Marrento. Tá? É isso mesmo. É contigo mesmo. Tá comigo mesmo? Tô aqui aí. Quer acertar alguma coisa? Não tenho nada contra você. Fala tudo o que tem pra falar. Falei isso pra todo mundo. Falo pra você, não tem nada contra você. Então pronto. Parece que tu tá mentindo que tu não me olha. Fugiu dois marrequinhos lá do... Entendi. E a galera tava buscando aqui. Acharam um, tá apontando o outro. Caramba, e agora? Agora tem que esperar ele voltar, né? Vem pra cá de boa, pra ficar de boa. Não falei nada de você. Tá todo mundo de prova aqui. Ótimo visto.